Estamos na Coordenadoria de Cultura do Município de Querência, falamos com Ana Paula Carrasco, a nossa coordenadora de cultura. Ana Paula, clicando com o smartphone, neste mês de setembro já se iniciou e as fotografias estarão sendo aceitas apenas até esta sexta-feira. Oi Lucas, bom dia, é isso mesmo. Clicando com o meu smartphone, um projeto aí que está para o município desde julho, né? E a gente tem o prazo até dezembro, então ele acontece mensalmente e todo dia 15 é o último dia de receber essas fotos. Então se você tem aí uma foto legal na sua galeria, que é de querência, de alguma situação do dia a dia, envia para o WhatsApp da CEMEC, que é o 3529-1710. Olha, a gente ressalta aqui que não é necessário ser uma fotografia nova, a pessoa pode mandar fotografias antigas que tiver aí na galeria também. Isso mesmo, pode ser uma foto de pessoas, de lugares, de eventos, uma foto que você ache que seja criativa, que você ache que seria uma foto bacana para concorrer, né? Com as outras quatro fotos e é isso, você pode ter a chance aí de ganhar 100 reais com a sua foto e ainda ter ela publicada no calendário do município de 2024. Professora, também é muito importante a gente falar para as pessoas que não participam com a fotografia, mas que querem votar naquela foto que ele achar mais bonita e ajudar, assim, moldar o nosso calendário, né? A participação é através do Facebook. Isso mesmo, lá na página da Prefeitura Municipal de Querência, né? Sempre vai ter a postagem a partir do dia 16, quando acontece num final de semana, pode ser ali por volta do dia 18, mas vai estar sempre divulgada as fotos que estão concorrendo. Então, assim, lê direitinho, né, as orientações para escolher a sua foto preferida. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercializa a sua foto preferida 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 a sua foto Legenda Adriana Zanotto